O que é meu ventinho? Ah, a vovó ia trazer. Olha o funcionamento do bufato aqui, gente. Olha aqui, ó. Max atacadista. Você já entrou aí, já? Cadê você? Você já entrou no carro, gente. Que rapidinho. Ai, ai, ai! Ela entrou no carro e fechou aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o carro. Que legal, né? Que legal. É o quarto da fila. Fechou aqui no carro com a Manoel.